Bom dia a todos, aqui é a Mila, hoje nós vamos aprender a fazer esse bracelete com délicas e cristais. Ele ficou bem maleável, ele é leve e eu acho que ficou um tanto bonito. Ele é bem simples de fazer e rápido, certo? Vamos para a lista de materiais. Nós vamos precisar de cristais, eu estou usando esse cristal. Ele é muito bonito, é bem diferente. É da Czech Republic. Esse cristal, ele é de, eu vou medir para vocês, ele tem seis por, vamos ver aqui, colocar certinho, cinco ponto dois por seis. Esses cristais são, como eu já disse, da Czech Republic. Acho que dá para vocês verem. Vamos precisar de miçangas de número 15. Vamos precisar de... Eu acho que eu tenho um nome que eu vou passar para vocês. É hexagon. Número 11. É da Miyuki. Vamos precisar de agulha, linha, eu estou usando a Fireline. Vamos precisar de um lobster. Vamos precisar de dois desses fechos, mas é bem opcional. Vocês usam aquele que vocês gostam. são duas argolinhas, duas argolinhas. Vamos precisar de um alicate, uma tesoura e um isqueiro. E não é difícil de fazer, mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, certo? Aqui eu tenho 15.0. Eu tenho número 11 hexagon. E vamos dar o início ao nosso tutorial de hoje. Iniciamos com uma stop beat. Essa somente para segurar a linha. Assim. E oito délicas. Vamos até o final. E aqui faremos o peiote. Eu pulo a primeira, entro na segunda. Assim. E entro aqui na última. Vou girar. E a última. E a última. Nós faremos... Com essas indas e vindas, nós vamos fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Nós vamos fazer sete vezes. We need to do... To make seven times. Ok? Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Aqui eu já terminei a minha. E agora, vamos fazer a linha de baixo. Então, eu pego... Subo. Uma. E desço. Uma. Dessa forma. Desço. Subo. Subo. E desço. Vocês farão isso até o tamanho ideal, em torno de 17 centímetros, como está essa aqui. Certo? Eu também vou terminar aqui. E volto em seguida com vocês. Aqui eu tenho o tamanho ideal, para o meu pulso. Foram 16 centímetros. E agora, aqui, como temos duas, nós vamos colocar seis. Cinco e seis. Cinco e seis. Levo para baixo. Ela ficará assim. E aqui, eu começo novamente o peiote. Então, eu pego uma. Desço pela segunda. Pulo a primeira, entro na segunda. Mais uma. Entro aqui. Veja, nós vamos entrar nessa de cá. Mais uma. E entro aqui. Vamos subir. E aí E descemos. Vocês farão isso, exatamente como fizemos desse lado. Então, aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Fizemos seis. E aqui, vocês vão fazer o mesmo. Eu também termino a minha e volto em seguida com vocês. Aqui, eu já terminei. Vou fazer a última com vocês, sempre contando. E vamos subir. E aqui, vamos cortar. E aqui, vamos cortar. E aqui, vamos cortar. Agora, nós vamos passar por ela novamente, uma a uma, até chegar aqui na ponta. E aqui, quando saímos no penúltimo, deixa eu virar aqui, dessa forma, nós vamos descer. Aqui. E vou entrar aqui no segundo. E aqui, eu coloco uma miçanga. Assim. E faremos exatamente como fizemos desse lado. Então, eu pego uma miçanga, uma délica, e entro. Aqui. Uma délica. Tamanho alto. Entro aqui. E aí, faremos exatamente como fizemos na parte de cima. Ok? Então, agora, vocês vão voltar e fazer até o final. Exatamente como foi feito aqui, nós faremos aqui. Eu também vou terminar a minha. E volto logo em seguida com vocês. Então, eu desço. E subo. Ok? Então, terminem. E eu volto em seguida. Aqui, eu já terminei. Vejam que aqui, ele está dessa forma. Então, nós vamos pegar uma délica. Vou girar, acho que fica mais fácil pra vocês verem. Está assim. Eu vou entrar nessa miçanga de cá. Assim. E vou puxar. E vou puxar. Essa que está aqui ao lado. Pela primeira. Puxo. E volto pela miçanga que havíamos colocado. E ela ficará assim. Agora, para reforçar. Dessa forma, eu entro nessa aqui novamente. E já desço pela segunda que está embaixo. Puxo. Puxo. E ela ficará assim. Entro na de cá. E já passo aqui pela segunda. Assim. Vou entrar nessa aqui. Que está ao lado. Dessa forma. Puxo. E aqui. Nós vamos colocar de número 15. Fifty no. E saí aqui, entro nessa de cá. Assim. Puxo. Puxo. Aqui eu coloco mais uma. De número 15. Fifty no. E entro. Aqui. Somente na primeira. Dessa forma. Assim. Ficará assim. Vou. Descer por essa. E aí. Aqui. Vou subir mais uma. Pois aqui temos que ter o espaço. Descer. Dessa forma. Aqui. E desço. E desço. De cá. aqui. E aí. E aí. Então, nós vamos parar com a agulha e a linha. Veja. Estamos aqui. Certo? E aí. Como vamos usar o cristal. Então, percebam que eu saí com a linha na primeira, na segunda, aqui na terceira. É onde a linha está. Pego uma de número 15. Um cristal. E uma de número 15. Saímos aqui. Eu vou ter que vir direto nessa de cá. Conta. Uma, duas, três. E aqui o mesmo. Uma, duas e três. Nessa de cá. Então, veja. Saí aqui. Uma, duas, três. E aqui uma, duas e entro na terceira. Puxo. Volto. Aqui pela que está ao lado. Nessa de cá. Puxo. Pego mais uma de número 15. E entro. Novamente aqui. E puxo. Perdão. Aqui eu pego mais uma de número 15. A miçanga de 15. Está aqui. Eu vou entrar nessa que está ao lado. Ou seja, nessa de cá. Saímos aqui. Vou entrar nessa daqui. E puxo. Era assim. Aqui contamos três. Então, eu desço. Vejo. A linha está aqui. Eu desço essa de cá. A linha está aqui. E aqui. Não fiz errado. Descer na próxima. Subimos aqui. Vou descer essa daqui. Aí, eu conto. Uma, duas. Vou sair nessa terceira. Então, eu subo essa. Assim. E desço. Sem, mas aqui vou descer nessa de cá. Aqui. Contando sempre. Uma, duas e três. A linha aqui. Desço. Aqui na próxima. É um pouco complicado. Eu deveria ter feito com miçanga escura. Mas não tem problema. Pegamos uma número 15. Fifty No. O cristal. E mais uma de número 15. Fifty No. Então, veja. Aqui. Vamos ter que entrar. Sempre vendo direitinho. Nessa de cá. Aqui. Contamos. Onde está essa? Uma, duas, três. Essa aqui. Uma, duas e três. Entraremos na terceira. Uma, duas e três. Então, eu entro. Aqui. Assim. Puxo. Desço pela que está ao lado. Tudo bem? Uma de número 15. Fifty No. Faço pelo cristal. Mais uma de número 15. Fifty No. Havia saído aqui. Então, vamos entrar nessa que está aqui. E puxo. Assim. E sempre contando. Saí aqui. Entro. Na próxima. Subo. Subi aqui. E desço aqui. E desço aqui. Aqui. Faremos o mesmo. até o final. Eu também vou terminar a minha. E volto em seguida com vocês. Sempre contem. Uma, duas e três. Entrem sempre na terceira. Ok? Termino e volto em seguida. Aqui eu já terminei. Eu coloquei a última. Vou descer aqui. E aqui colocaremos a de número 15. Fifty No. Agora eu vou ter que caminhar até sair nessa que está aqui. Então, eu vou subir e descer. Ela está bem apertada. Então, aqui vamos subindo e descendo. Subo. E aqui. Ela é bem apertada. Mas vocês podem usar uma. Uma agulha mais fina. Uma agulha mais fina. E aqui eu corto. E vou queimar essa pontinha. Agora nós vamos colocar o fecho. O fecho é bem opcional. Vocês podem usar o que vocês gostam. Eu vou usar esse aqui. Então, eu fecho ele um pouquinho. Vem aqui. Vou colocar esse fiozinho por dentro. Vocês podem colocar um pouco de cola. Aperto. E aperto também aqui do outro lado. Assim. E o mesmo faremos aqui do outro lado. Vou tirar. Vou tirar a stop bit. Cortamos um pouco essa ponta. E queimamos também. Dessa forma. Vocês podem usar um pouco de cola. Eu gosto de usar essa aqui. Então, vocês pegam. Essa cola é tão velha. Eu nem sei se ainda tem cola aqui. Coloca um pouquinho. Dessa forma. E assim ele ficará. Agora, como eu coloquei a cola, eu vou deixar secar um pouquinho e volto em seguida. Aqui eu já terminei o bracelete. Ficou assim. E o fecho eu coloquei um lobster bem simples. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.